Música 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 Volume Graves, esquerdo Esquerdo Direto Direto Agudos Cortei agudos Cortei graves Música Graves Graves Música 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 Fieis sejam abençoados pelo poder de Deus Música 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 Estão deixando de falar, estou precisando que... Eu estou libertando do Elis da América, espora. ...que aqui faz negócio. O cara se... ...que a minha cunhada faz essa lasanha e fica... ...e tudo você... ...e se girar contra o... ...e o cara se... ...e o cara tem cristão. ...e o cara tem que... ...e o cara tem que... Testado as fm's, perfeitas sintonias. Está acendendo a luz de estéreo e o VU, força de sintonia, funcionando perfeitamente. Aê! 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 Bem certinho, tá? Pra lingueta voltar pra fora pra travar o disco. Aí, agora sim. Então, pilhagem é simples, tá? Dá o start-out aqui e solta. Cai o primeiro disco. O canal esquerdo, o canal direito. Vamos supor que acabou o lado aqui do primeiro LP. Ele vai voltar automático e vai cair o segundo disco. E assim sucessivamente. Canal direito e o canal esquerdo. Acabando agora, ele vai reconhecer que não tem mais discos e vai desligar o toca-discos pro completo. Toca-discos full alto, BSR, made in England. E aqui eu já estava gravando o que nós estávamos ouvindo aí, tá? O counter aqui eu deixei no zero pra nem saber onde iniciei a minha gravação. Vamos dar o play e o take. Ah, essa é a gravação, tá? Guita cassete. Era a gravação que eu já estava fazendo desde o início dessa filmagem. Na esquerda, canal direto. Voltar aqui para a FM. Ah, ele tem aqui duas bandas curtas. Ok? SW1 e SW2. Essas bandas, você tem que ter uma antena especial em casa, uma antena mais potente. E obviamente, elas sintonizam melhor à noite. Ok? Sempre as ondas curtas sintonizam melhor pela madrugada. Então, vamos voltar aqui para a FM. Então, a M FM perfeito. Esse arco AHS-124 ou Ibadim AHS-124. Ele tem duas ondas curtas. A M FM, toca discos, full auto, made in England, DSR, com pino caneta longo. E o take, cassette deck, que reproduz e grava. Ok? Ele tem entrada também auxiliar. Conecta aqui auxiliar. Auxiliar eu conectei aqui esse take, cassette deck. Mas eu poderia conectar um dispositivo de NV3, de Bluetooth, né? E aquele dispositivo que se conecta na entrada auxiliar e tudo que você tem no teu celular, vai entrar na entrada auxiliar aqui dele. Ou CD player, áudio de DVD, o que você quiser. Ali entra cabimento RSA. Interessante também, vamos colocar aqui em FM. Vamos sintonizar para uma boa rádio. Aqui ele também tem o REC-OUT. O que seria o REC-OUT? Você ouviu aqui na Mundo Livre, Ghostwriters com love... REC-OUT é isso aqui, ó. Ele sai uma saída alta que você pode conectar em outro aparelho de som, tá? Para dar mais power, no caso. 93,9. Tá? Mundo Livre. Dá mais força de volume, né? Olha lá. Aqui estamos ouvindo somente o AHS-124. Mas como ele está saindo aqui com o cabinho REC-OUT, ele tem esse recurso, eu conecto em outro aparelho de som mais forte. Olha lá. Vou dar volume aqui. O que é? Olha lá. Dia 23 de setembro tem Alice Cooper na live Curitiba. Então isso se chama a saída REC-OUT. Você pode levar o áudio para um outro set, para um outro sistema de som. Há ingressos e asivos da rádio de atitude. Um painel muito bonito. Tá lá o VU. Força de sintonia funcionando completamente. Alusina estéreo. Excelentes sintonias de FM e AM também. Ok? Um bom toca-discos. O importante é que tem o pino caneta longo, né? Olha lá o jukebox e o cassete deck funcionando 100%. Eu sou o Regis Davi e Tedes, que eu trouxe Curitiba, Paraná, Brasil. Eu fiz o vídeo demo de um 3 em 1 VTED da marca Aiko, ou Evadim, AHS-124. 100% funcionado.